Música Boa noite. Boa noite, está no ar o Jornal das Sete, as principais notícias desta quinta-feira a partir de agora. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar o acidente que causou a morte do secretário de obras de Barra do Rio Azul, Ademir Jorge Zorzi, de 61 anos. O fato aconteceu nesta quinta-feira, quando o secretário acompanhava uma terraplanagem na comunidade Bela Vista, interior do município. Conforme a polícia, uma árvore teria caído e atingido a cabeça da vítima. Ademir teria sofrido traumatismo crâniano. Ele morreu no local. O secretário não operava a máquina, apenas acompanhava os trabalhos. O operador e o auxiliar não ficaram feridos. 60 presos do regime semiaberto foram liberados neste ano do presídio de Erestim. A medida foi motivada em razão da superlotação da casa prisional. A informação foi revelada pela promotora Karina Denicol em entrevista ao Atmosfera News nesta quinta-feira. Por conta dessa questão da superlotação e das condições precárias, 60 presos tiveram que ser, foram para regime domiciliar, ficaram em regime domiciliar. Então, é uma situação bem complicada que ele não só atinge a situação dos presos lá dentro, como atinge toda a sociedade, né? Que acaba ficando insegura com essa situação lá dentro. Porque são do semiaberto e essa parte do presídio não tinha mais condições. Então, se teve que fazer isso aí. Foi necessário naquele momento, né? O doutor Antônio, que foi o juiz que decidiu a questão, inclusive disse que teve muita dificuldade para decidir isso aí, porque é óbvio que causa um grande impacto na sociedade, mas realmente não tinha condições naquele momento, no presídio, né, de manter aqueles presos por causa das condições gravíssimas que estavam lá dentro. E aí foi a solução que se encontrou naquele momento. Foram retomadas nesta quinta-feira as aulas no município de Charrua. Elas haviam sido suspensas pela segunda vez neste mês, na última segunda, após a morte de um índio em um tiroteio no centro da cidade. O prefeito de Charrua, Valdésio Roque de Labeta, participará nesta sexta-feira de uma reunião com o presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Franklin Berg Ribeiro de Freitas. Eles irão tratar da situação de conflito envolvendo indígenas da Reserva do Ligeiro, em Charrua. A reunião acontece a partir das nove horas na sede da Superintendência da FUNAI, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Nesta quinta-feira, foram retomadas as aulas nas escolas do município. Elas haviam sido suspensas na segunda-feira, após a morte de um índio em um tiroteio, que aconteceu próximo às duas principais escolas da cidade. O conflito na reserva, iniciado em agosto, resultou na saída da aldeia de mais de 400 indígenas. 300 deles estão instalados em um ginásio de esportes no centro de Charrua. Desde o início do conflito, quase 60 casas foram queimadas na reserva, e os confrontos entre os dois grupos resultaram em três feridos e um morto. Os trabalhadores dos Correios em Erechim estão em greve. Os servidores aderiram ao protesto da categoria que paralisou as atividades na última terça-feira. Em campanha salarial e contra a privatização dos Correios, funcionários da empresa entraram em greve por tempo indeterminado. Em Erechim, os agentes da área de distribuição aderiram hoje ao movimento. 90 a 95% do centro de distribuição das agências estão paralisados. Na região, o diretor estadual do Sindicato dos Trabalhadores da empresa Correios e Telégrafos, Gerson Luiz Apelo, diz que a previsão é que para o dia 25 a empresa largue uma proposta de avaliação para a categoria. Nós, no momento, estamos reivindicando a garantia que nós temos os benefícios que a gente tem aí. Na verdade, a empresa não largou a proposta ainda, ela só está nos dizendo que está nos tirando os direitos e os benefícios. A gente está perdendo muito com essa proposta de tirar nossos benefícios. Estão tirando a nossa saúde, estão tirando a nossa alimentação. Isso faz com que os trabalhadores não conseguem mais ter um bom salário. Nós temos uma adesão aqui em Erechim em torno de 90 a 95%. O pessoal realmente parou. A questão da agência, nós temos aí os trabalhadores, os colegas que estão com nós aqui. Aí nós temos três funcionários que aderiram. Isso dá 50%. Então, nós estamos assim, ó, chamando a categoria para se unir a nós, porque não temos condições de aceitar essa proposta da empresa aí. O que a gente quer dizer para a população é que nós estamos lutando para que a gente contrate mais gente, para que a gente possa chegar em todas as casas, em todos os domicílios, fazer a entrega. Esse é o nosso objetivo, tratar bem o nosso cliente, porque a empresa de Correios, com 354 anos, ela sempre foi assim, muito respeitada e a gente respeita muito os nossos clientes. Isso faz a gente lutar por eles também. Gerson, uma paralisação que vai resultar em alguma assembleia, que vocês vão estar buscando algum encontro com essas autoridades da empresa, como é que vai ser daqui para frente? A previsão é do dia 25 e 26 aí, lá em Brasília, a empresa se encontrar com as federações. Eles estão negociando lá e lá vai ser entregue uma pauta de negociação. Saindo de lá essa pauta, a gente vai analisar, vai avaliar e aí nesses dias aí, após a entrega da pauta, a gente reúne todo mundo para decidir se a gente para com a paralisação, com a greve, ou a gente dá continuidade. A gente faz de tudo para que a gente se entenda com a empresa, a gente quer isso. Mas a empresa está muito intransigente, está difícil negociar com ela. Até essa data, Gerson, os clientes não estarão recebendo as correspondências, como é que vai ser isso? Exatamente, não vai ter entrega, não vai ter funcionários para entregar, não vai ser nem tratado a carga que está aí dentro, então não vai ter entrega não. Termina nesta sexta-feira a campanha nacional de multivacinação para a atualização da caderneta de vacina. A iniciativa é direcionada às crianças e adolescentes menores de 15 anos. Os pais ou responsáveis devem levar a carteira de vacinação no momento em que se dirigirem até as unidades básicas de saúde para que os profissionais possam avaliar qual a vacina precisa ser colocada em dia. E o Centro Hospitalar Santa Mônica inaugurou nesta tarde uma biblioteca em parceria com a Coordenadoria Regional de Educação. Uma parceria que deu certo. A primeira biblioteca hospitalar da região do Alto Uruguai foi inaugurada na tarde desta quinta-feira no Centro Hospitalar Santa Mônica, em Erechim. As parcerias da Clínica Santa Mônica, 15ª Coordenadoria Regional de Educação e Cicred, resultaram em um espaço especial dedicado à leitura. Os alunos da Escola Barão do Rio Branco realizaram a abertura com o coral infantil da escola, onde foram cantadas e encenadas diversas músicas. A biblioteca já está informatizada e integra o primeiro andar do Hospital Santa Mônica. O espaço é totalmente aberto ao público. Este foi o Jornal das Sete. Outras informações ao longo da nossa programação no Radar da Atmosfera ou no portal atmosferaonline.com.br. Voltamos nesta sexta-feira, às 8h30 da manhã, com o Jornal Atmosfera News, ao vivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho